Olá, meus amigos! Hoje recordaremos mais uma fotonovela. Eu estou aqui comigo, esta edição de número 41 da revista Colossal de julho de 1979, que tem como tema principal a história O Feitiço contra o Feiticeiro. Você vai ter oportunidade de rever vários atores que estão nessa história, como eles estão nos dias de hoje, além de algumas matérias bem interessantes, como a do Paulo Autran dizendo que era um solteirão convicto. Esse nosso vídeo está imperdível. Vamos a ele! Você gosta de recordar? Então você está aqui no lugar certo. Aqui em nosso canal você vai relembrar de muita coisa legal que aconteceu nos anos 70, 80 e 90. E para você não perder nada, inscreva-se agora em nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações, e ao final deste vídeo deixe o seu like, seu dislike e também seus comentários. Nesta edição da Colossal, com a fotonovela O Feitiço contra o Feiticeiro, teve como atores principais Mac Dallis, como Vieri e Marina Cofa, como Esther. E trouxe matérias como Paulo Autran, um solteirão convicto, e Pelé, um homem solitário. Além de outras matérias bem interessantes. Agora, a história da fotonovela se inicia com a personagem Esther, que é uma guarda de trânsito, e é ofendida por um playboy chamado Vieri. Ela faz um relatório sobre o ocorrido e entrega ao tenente, que apesar de casado, dava em cima dela. Quando vão entregar a intimação a Vieri, percebem que é filho de um ministro influente, e vem uma pressão sobre a polícia para cancelar o relatório. Esther namora com Saveri, filho de uma ricaça, que não concorda com seu namoro com uma guarda de trânsito. Vieri é filho de sua excelência, um ministro famoso e poderoso, mas que acaba sendo controlado pelo filho. Com muito custo, o coronel da polícia convence Esther a cancelar esse relatório, mas ela coloca uma condição, que é de Vieri se desculpar com ela. Vieri, então, vai no cruzamento do trânsito, onde Esther trabalha, e ao invés de se desculpar, acaba ofendendo mais ela ainda, e que ela acaba fazendo uma ordem de prisão contra ele, mas que não é cumprido pela polícia. Surge, então, Porfírio, jornalista que a incentiva a seguir em frente, indicando, inclusive, um advogado a ela. Publicada a matéria do jornal, todos envolvidos na confusão ficam furiosos. Após muita pressão, Vieri resolve procurar Esther para, enfim, se desculpar, mas acabam discutindo novamente. Vieri, então, oferece dinheiro e deixa Esther mais indignada ainda. Interrompendo a história, começa agora o caderno Mulher, da revista, com a matéria sobre Paulo Altran, que define-se como um solteirão convicto. Fala que não tem medo da velhice e que só se aposentaria quando morrer. Agora vocês estão vendo uma propaganda da Grande Hotel, com Tire a Roupa de Sidney Magal. Em seguida, vem uma matéria com o Rei Pelé, onde fala dos seus negócios e quanto dão certo e como é infeliz no amor. Qual o seu animal preferido? Escolha o seu. Que tal acabar com as unhas curtas, coídas ou partidas, com uma unha nova? E esse é o que oferece essa propaganda da revista. Na época, a moda eram as saias retas ou largas, sempre preciosas. Vinha algumas receitas deliciosas também na revista. E tinha na revista a coluna Pergunte aos seus leitores e também Angélica no Confidencial, que respondia dúvidas também das leitoras. O conto dessa revista foi o fim da solidão. E quem gosta de consultar o Norosco sempre vinha alguma dica para o período. Retornando à história, após discutirem novamente, Esther e Viério, o noivo Savelio da Esther passa e a pega de carro. Ele fala que viu um homem estranho falando com ela e disse que os planos tinham mudado. Não iam mais para o cinema e sim para sua casa, pois sua mãe não estava bem. Chegando lá, a sua mãe e Savelio falam que estão sabendo do caso e querem que ela faça uma carta ao jornal dizendo que era tudo mentira. Foi para o fórum com o advogado, onde o juiz foi julgar o seu caso. Ele fala que, apesar de acreditar nela, tem que se basear nas provas. Após saber que havia sido suspensa pelo tenente e que estava sozinha na briga, foi falar com seu amigo jornalista. Ele fala que pediu demissão do emprego, porque o dono do jornal o proibiu de falar sobre o caso. Esther convence ele a voltar e ficar de olho em tudo que estava sendo dito por lá. Esther vai se encontrar com o noivo e acaba discutindo com ele e sua mãe e vai embora e rompem o noivado. Viério tenta novamente um acordo. Diz que está xirateado por estar prejudicando ela. Os dois acabam se beijando, mas voltam a discutir. Na justiça, Viério acaba vencendo e discute com seu namorado por falar mal de Esther. Esther resolve pedir demissão, mas seu pai remove essa ideia dela. Após se sentir totalmente abandonada, seus amigos resolvem fazer uma manifestação pelo país contra a corrupção na polícia e tomam o comando da central de polícia. O pai de Viério fica furioso após saber que seu filho tinha comprado algumas pessoas para testemunhar a favor dele. Seu pai se desculpa a Esther e faz Viério contar toda a verdade. E seu pai ainda manda ela prender o seu filho com transmissão na TV, jornais e outros meios de comunicação. Após alguns dias preso, Viério é libertado em condicional e foi novamente atrás de Esther. Os dois acabam se acertando, pois estavam apaixonados e com a doença do pai dele, acabaram ficando juntos. A última propaganda da revista era de livros e finaliza a revista na contracapa com uma propaganda do desodorante Anne Fresh. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que curte fotonovelas e quiser relembrar um pouco mais, nós temos mais três vídeos de outras edições e outras marcas de revista. É só você clicar no link que está passando ao lado que você vai direto a uma playlist que vai ficar passando esses vídeos para vocês. E antes disso aí, não esqueça de colocar os seus comentários, deixar o seu like e também compartilhar nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.